Olá pessoal, aqui é o Arthur com Adovani Melo e hoje nós vamos trazer mais um vídeo de Abobos Big Adventure Bom, no último vídeo nós paramos aqui nessa parte do Zelda Nós temos o Abobo que solta a espada que lança E vamos tentar finalizar o jogo hoje Porque, pelo que eu sei, o jogo é bem curto Vamos começar a jogar mais com esses chocolatinhos, né? Passa aqui pro... Pelo... Pelo rio, né? E agora tem uns esqueletinhos Toma você, toma você Esqueletos Toma, não Aê Olha pessoal, eu vou dar uma notícia pra vocês Daqui a algumas semanas eu não vou mais morar aqui em Lages Nós vamos nos mudar pro Paraná, sabia? E nós vamos fazer os nossos vídeos lá Talvez eu até faça uns vídeos de jogos de videogame Ah, eu não sabia que eu levei um hit Ah, agora sim eu vou sentir Ah, agora sim eu vou sentir Ah, eu não sabia Tá Ai, opa Pegamos um mapa que parece mais um foguete Então eu vou ser louco Tá bom, agora eu vou subir pra cá Ah, mas eu vou ser também Vai Ai, toma Ah Aê Nossa, isso aqui parece... Qual era mesmo aquele jogo de Zelda? Zelda... É o 2? Ou o 3? Ó Pegamos um item que parece uma escada Uma cerca Vamos subir de volta Volta aqui a cima Nossa, tem até um barulho Quando É o novo A nova porta aberta Ah, não é Só quando passa da porta Agora podemos andar Pela água Ó Toma Pela você também Agora é Ó É o Shagai Do Mario Agora vamos passar por essa porta Temos uma chave ali Ah, e o Dig Dug Eu já vi um vídeo Ele faz a gente ficar gordo Eu preciso desviar da corda dele Ah, não Eu tô gordo Ninguém pode me encostar Senão você vai explodir Ai, não, 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 não Nossa, a bomba explodiu 5 segundos 3 2 1 Aí Não, não Caramba, eu tô apoiando muito Mas eu vou perder uma vida Por que eu tô fazendo desse jeito Aí Foi Beleza Agora eu vou passar pela porta Sabia que ainda tivesse que poder lá Jogar a espada longe Ah Passar por mais Tá Derrotamos ali o Torok E pegamos a chave Qual será o próximo nível que vamos encontrar Passa por essa porta Temos um bicho ali Temos um bicho ali Que parece uma estátua Aqui Agora Agora podemos passar por essa porta Ó, mais esses bichos aqui do primeiro Zelda Ó Maranha Ah, esse bicho aqui que gira não Não dá pra atingir ele enquanto ele tá girando Ai Eu gostei isso desse bicho Ih, recebi um negócio que fala de localização do chefe E eu sabia que tava na porta, né Ai, calma Que isso Velho homem Odeia carne Tá bom, né Aquele informante lá do Zelda Vamos aí Senhor informante Vamos aí O que é esse que é o Shaggy Vai pegar um poder Mas eu não vou usar agora Deixa eu começar a situação Ele estiver bem feia Olha, vamos matar esses outros aqui A passa Nem vou matar esses bichos aqui Porque serão difíceis demais Adeus E uma chave E nem vou ficar aqui me atrasando Matando esses bichos Porque senão o vídeo vai ficar super longo Passo por aqui Droga, perdi o poder Eu vou matar só os bichos que bloquearem o meu caminho Nossa, eu já tô com metade da vida Tá Queime do inferno, bobo Porque a gente matou ele Aqui Ah, não consegui respirar O que é isso? Tá Acho que eu vou morrer aqui Nossa Eu desbloquei uma coisa e morri ainda Que isso? Volta do começo Ai, que bom Que bom que não volta do começo da fase Toda A gente só volta de onde a gente nasceu E o bicho não tá mais ali E chegamos no negócio Tem uma carne ali Ah, o velho homem odeia bife É isso? Odeia a carne Ou seja Só que isso aqui Deve dar mais dano nele Então significa também que o chefão É o velho homem Lá do Zelda Olha Tá Vou prosseguir Cuidado com esse povo Ele atira Esses Esforros Nossa Eu não consegui acertar Nenhum tiro Pega ali o coraçãozinho O coração Eu não vou perder tempo Matando esses bichos aqui Ai Esse dragão Aquamentos Aê Foi bem mais fácil Do que aquela outra planta Hum Olha isso daqui Fantasma Nossa Não é aqui Não pera Ali tem uma chave Ah Ai eu vou morrer Ah pessoal Esqueci de avisar Amanhã É dia dos pais Dia 11 de agosto E por isso Amanhã No meu próximo vídeo Vai ter uma participação especial Do meu pai Ele Eu e ele Vamos jogar Fifa 19 No nosso Xbox Primeiro vídeo Com o fole Do canal Eu tenho uma chave Pra abrir isso? Não Eu não tenho Onde será que tá? A questão da vida Onde está a chave? É isso que eu consegui Vájar E matar esses bichos Aqui em cima Ah, ali Vamos passar por aqui Bater a sereia já E que bom que o dragão não aparece de novo Agora vamos abrir essa porta Ah, não, esse bicho não Eles são os maiores chatos que existem Ai, sempre estão mudando esses caras Ai, eu vou morrer Mal comecei o vídeo E já perdi duas vidas Mas que azar, né Parabéns, Arthur Não, não é aqui Nossa, agora eu fiquei confuso Meu, que azar Eu acho que não é aqui É, não é aqui Eu errei o caminho Tá, desviando as sereias Eu não gosto dessas aranhas Aranha na vida real já é um lixo Imagina uma dessas que pulam alto Ah, e pessoal, eu queria agradecer ao meu amigo Monigol, o Julio Por ter percebido E eu descobri agora Conheci um desenho chamado Não sei qual é o nome Ele esqueceu Mas ele disse que era no minuto 5 e 4 Que era meio que uma referência Um desenho animado Um desenho animado De dois espiões Eu não sei se eles são pássaros espiões Mas eu nunca conheci o desenho Pensei que era um de um jogo Tá, mas tudo bem Eu queria agradecer ao meu amigo Por perceber isso Um abração, tá Pra você Vamos continuar aqui Ah não, eu já peguei a chave do boss, né Aê, vamos enfrentar É, é o velho homem mesmo Aê, tiramos o escudo dele Ai meu Deus, essa magia não Eu ouvi dizer que essa magia Transforma as pessoas em caracol Ah Toma, 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 toma Ai fogo Ai Isso multiplicou Ai não, não Ai vou morrer de novo Aê Não, pera Se eu levar mais um dano Deu eu morro Se eu tomar um peido Eu morro Morri Entendeu Porque eu tô com um fiasquinho de vida Ai Ai Ai, não vai parar Ai, ele parou Ai, ele pegou no poder Velho gigante É o nome dele Ah não Quase Perdi mais uma vida Uh, que bom que eu já nasço aqui Mas eu vou ter que me enfrentar desde o início Acho que eu só vou conseguir matar dois chefes nesse vídeo Ou só esse Não, não, não Ai Ai, tá o Flurry ali Ai, matei um Ah não Ah não Ah não Eu tô apanhando o Master Vamos lá A terceira é de vez Ai Ai, droga Ai, tomei dano Ele vai soltar a vela agora Ah, sabia Ele vai soltar a vela agora Aê, matou Ah é, essa aqui não Aê Cuse o poder Capadinha E Tá Pode Para de pisar Ah Vai pegar um de novo Mata agora, por favor Não Matam, matam, matam Aê Pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui Se vocês gostaram, clique em gostei E tchau